Essa pessoa aí Não tem nada a ver com você Não tem amor pra te oferecer E esse sorrisinho fake Que com ela cê posta Não combina com essa boca gostosa Cê deve tá se perguntando agora Como é que eu vou cair fora Eu tenho a melhor resposta Sobe comigo, bebê Sobe comigo, bebê Só sofre de amor Quem quer sofrer Sobe comigo, bebê Essa pessoa aí Não tem nada a ver com você Não tem amor pra te oferecer E esse sorrisinho fake Com ele que cê posta Não combina com essa boca gostosa Cê deve tá se perguntando agora Como é que eu vou cair fora Eu tenho a melhor resposta Só sofre de amor Só sofre de amor Quem quer sofrer Só me comigo, bebê Só me comigo, bebê Só sofre de amor Que quer sofrer Só me comigo, bebê Só me comigo, bebê Legenda Adriana Zanotto